O Enova FEI é uma feira de projetos. Ele tem como proposta fundamental pegar os projetos mais bem avaliados dos departamentos, colocá-los dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço, e convidar a comunidade composta por membros externos, composta por docentes da própria FEI, para avaliarem, dentre esses projetos, os diversas competências de departamentos, aquele que vai ser eleito como o melhor projeto daquele conjunto de projetos que concluíram esse semestre. Como todo ano, eu acho que sempre tem projetos que são surpreendentes. Eu vejo que a gente tem projetos extremamente prontos para o mercado, e isso vem e mostra o nível de maturidade que a faculdade consegue desenvolver os produtos já. Acho que o pessoal está de parabéns, no nível tecnológico e de aplicabilidade no mercado, está excelente, está muito bom. Eu sempre brinco que a faculdade forma dois tipos de profissionais, o aluno de engenharia e o engenheiro. E aí eu posso afirmar para você que da FEI só sai engenheiro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto